Música Pronto, vai Isso, estamos de volta para mais um vídeo de hoje Meu nome é Thalito, o nome dele é Ronaldo É só no vídeo de hoje que o seu nome é Thalito ou não é todo dia? Não, é todo dia, mas o cara é suposto ficar no vídeo de hoje Mas o treino de hoje vai ser o que? Ai, nossa Ai, pai, para Me desculpa, o treino de hoje vai ser aquele treino animal na academia pequenininha Não tem muita coisa para fazer aqui não, mas a gente improvisa, né? Melhor do que nada Vai, foi E aí E aí Música Música Eu queria botar mais o dedo? Vai! 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 Eu tô tentando falar igual homem, você viu? Vai! Sabia que não era voz de homem, sabia que era ele tentando virar homem. Ficava mais animada quando ela tava em casa. A motivação de hoje? A motivação de hoje? Hora de chupar o peru do dia! Bom! Não é nada que esses meninos tem cabelo grande, tá todos delicados. Esses meninos, cabelo grande, p****ão. Tomou duas cervejas e ficou doido. Fiel, trabalho bom, fiel. Não fica traindo mulher, sabe? Vai na igreja. Se você achar, você me fala. Pô, não vou tentar fazer pesado não. Ó, machucar à toa? É, não, é. Agora nesse stage que ele tá, Lucas, nesse stage que ele tá ali, é mais difícil pra recuperar, entendeu? O quê? 30 anos de idade é mais difícil pra recuperar. Ah, é, é, tem que tomar cuidado com o atrito. É, com a artrite, com a artrite. Com a artrite, com a artrite. Com a artrite. Com a artrite. Com a artrite. Vai, 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 vai. Ah! Não vai ficar aí, Ana, pode sair daí. Morreu já. Vai! Bora! Nossa, Deus! Quatro! Seis! Quatro! Seis! Quatro! Seis! Seis! Quatro! Faz um replay de jeito. Não foi seis, não? Foi seis. Acho que foi cinco. Na minha temática, eu também medo, mas foi seis. Quatro! Vai tentar não, Ana? Acho que eu vou fazer, vou tentar não? Sete! Vou fazer seis e meio pra ganhar no sexto. Eu vou descer na sétima, só. Desci! Já foi meio. Foi meio. Pode pegar. Pode pegar. Fala bosta não, gente. Pessoal. Aí, você dá um... Você dá um... Pode beijo? Parecendo aqueles motel. Pessoal. Vou colocar a calma aqui no telhado aqui. Ai, vai ver o teu topo. Ai. Bota fora! A gente tava calado por aí, like, five minutes! Você tá do que? Eu, você! Eu tô do bem com isso, velho! Eu tava assim, vou ficar caladinha, pra não atrapalhar, velho! Eu não atrapalho em por aí, velho! Eu não atrapalho em por aí. Eu não atrapalho em por aí. É porque minha boca tava tremendo. É. Aí, eu tava pensando no que vocês estavam pensando. Mas não queriam falar, sabe? Eu tô assim, a gente vai estar pensando. Ih, não vai dar não! Não vai dar não! Não vai dar não! Não vai dar não! Eu tô assim aí! Eu tava imaginando que vocês estavam pensando. Tá pesado. Não vai dar não. Eu não atrapalho em por aí. Eu não atrapalho em por aí. Deixa eu terminar aqui então, vai. Go! Pensa cheio! Ai, gore! Decepciona não! Vocês pensaram tão mal que eu escutei que eu tava pensando. Não vai dar não! Não vai dar não! Porque eu tava querendo falar, mas eu não falei no silêncio! Eu sei! Eu escutei o seu pensamento, velho! Bora! Aí! Easy, mano! Vai! Drive! Leg drive! There you go! Tá bom! Não vai dar não! O problema é que não tem mais que isso aí não, gente! Nossa! Perdeu! Perdeu a massa muscular, hein, filho? Perdi a potência! Esse... Esse decocinho aqui não tá funcionando, velho! Tá funcionando, velho! Tá funcionando, velho! Vou mostrar pra vocês aqui quem realmente é homem aqui nessa bagaça! Porque eu tô com vergonha! Quem realmente, ó... Orquias... Não! Nossa! Realmente, quem tem um... Vai ser chupado aqui! Jesus Cristo! Por que que pariu? Aqui, ó! 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 É quem? É quem? É quem? Eu? Ó! Muito mais homem que muito homem, com... Ferreira! Ferreira! Sete! Quanto que é? Seis que ele fez, né? Sete! 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 Vezinho mano! Uh! One! Isso! Mexa! Mexa! Ó! Mais dois! Big breath! Big breath! Ó! Big breath! Big breath! Uou! Let's go! Ah! eu não posso mostrar ao vivo porque senão dá merda mas o sangue de jesus tem poder a e o o o o o O que é isso, Grilo? Para, Felipe! Tá gostinho, hein? Sódio puro! Sódio puro! Aquamérico! Aquamérico! Nossa, estourou o ouvido! Você vai tomar um pedido em cima de mim! Oh, shit! Nossa, chama a ambulância! Pra ela, porque ela vai morrer! Motivação, velho! Nossa, velho, sério mesmo? Pede perdão! Joelha! Joelha! Beleza, agora é sua vez de ir! Vai, vai, boy! Você vai me motivar? Não, vou te mostrar, vai! Vai! Vai, vai! Oh, oh! Bora! Vai! Vai com a frente! Levanta! Tem nada que fazer com esse cabelo! Vai, Pino Piguet! 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 Pera, pera, deixa eu começar a primeira! Fora! Levanta, filhão! Vai, seu meu gostoso! Não! Pai! Eu tô entendendo! Que porquê, Tchau! Ta bom velho, chega, chega! Chega! Deixa eu avanzar agora! Pera aí! Ok, vai! Cuidado, tá?! Que dá a música! Vai! Bora, Filho! Porra! Que fraco, viu? É fraco! A esforça do Drilo! Acho que ele é protopolo! Bora! Vai lá, vai lá, vai lá! Cagou, cagou, cagou! Oh, shit! Perdi! Perdeu o equilíbrio, né? Oh, oh! Oh, oh! Uma bosta! Jardim Canela de fogo, senhor! Daqui é uma maquininha boa pra endurecer o pescoço, aí o maior chifre que você ganha, mais o seu pescoço agonha, sabe? Aí eu tô treinando just in case, no futuro eu tô preparado pra carregar tipo, esguidona na minha cabeça Oh, oh! Aí você fica aqui, só no... Oh! Agarrei, agarrei! Velho! Dá pra treinar o pescoço? É dentro? Você quer um pescoço de monstro? Pescoço de pitbull? Você precisa treinar isso aí, viu? É verdade! É! É! É verdade! É! 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 É verdade! É! 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 incrível como já estamos fracos né 10 libras de galada eu fazia com 25 anos atrás nem sei se a academia vai abrir esse ano mas o que a pessoa é bom demais você não quer dizer vai ser foda fácil não tá pra ninguém não mas pra nós que tem academia na garagem do mundo ronaldinho não tá tão ruim também não tá ruim tá bom vontade de treinar apenas a gente chega assim nós vamos treinar vamos treinar nós temos treinar a desculpa era que nós não tínhamos na academia agora tem academia gente quando a gente chega aqui a motivação é muito não mas depois que o pop vai chegar você vai falar nossa saudade nossa eu lembro como que era gostoso treinar na academia tinha que era muito ruim tinha que era pior mas tinha dia que era bom também é verdade não é então vamos lembrar da senha bom vamos lembrar dos bons e é isso muito obrigado você está assistindo o vídeo até aqui se você gostou do vídeo deixa um like se você não gostou do vídeo deixa um like compartilha o vídeo com a sua família todinha gostaria de salvar o papagaio pra gente poder crescer o canal porque tá fácil pra ninguém não se esqueça de se inscrever no nosso canal de podcast o link na descrição para mais informações beijo na bunda até segundo meu nome é o nome dela tá linda falou fui amém O que éRA do vídeo no nosso que jest se inscrever no entra no Deus Élines-se Senhor Tinhaalla Tinha como um Tinha Tinha Eu não sei Tinha Que Real Tinha